Deixa eu trazer aqui a palavra do coach antes, os números para o segundo turno, tem também no nosso site essa reportagem que traz os números, Nunes e Boulos bateriam Marçal no segundo turno, o prefeito Ricardo Nunes também venceria Guilherme Boulos, segundo o Datafolha. Portanto, os números são esses, a Carolina Linhares e Geomir Tavares trouxeram esses dados. No embate, por exemplo, entre Nunes e Marçal, o Nunes teria 53%, Marçal 31%. Se a disputa fosse entre Boulos e Marçal, o resultado ficaria 45% Boulos, 39% Marçal, com os números apontando empate no limite da margem de erro. Já no cenário Nunes contra Boulos, os percentuais seriam 49% Nunes, 37% Boulos, é o que diz o Datafolha. Lembrando, margem de erro é de 3 pontos percentuais. Couto, boa tarde. Boa tarde, Diego, Tales, grande amigo do Torleto, que é bom sempre estar aqui quando eu tenho pesquisa, porque é o homem que entende do assunto. Olha, nós tivemos uma boa notícia. Eu acho que esse negócio, o Marçal ter chegado ao teto, de subir o salvo ponto, é uma ótima notícia para todos que moram em São Paulo, que é o meu caso. Eu estou muito preocupado com o destino dessa cidade depois da eleição. Porque se por acaso o Marçal vencer essa eleição, eu vou me mudar para Poragaba, uma pequena cidade do interior de São Paulo, que vai ficar enviado. Tem quarto de hóspedes lá, Couto? Tem o quê? Tem quarto de hóspedes lá. Tem, 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 tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, vou garantir para você. O problema é o seguinte, Diego, só para dar uma geral, além dos números que o Toledo já analisou, esse rapaz não tem a menor condição política, moral, técnica para governar a maior cidade do país. Não tem. Com quem ele vai governar? Com o Avalanche e a turma suspeita do PRTB? O Igor Jelow, da Folha, nosso colega, ele deu uma notícia aí de que o Faria Lima, a Faria Lima, o mercado, já encomendou pesquisa sobre Marçal para presidente da República. Nem teve eleição ainda para prefeito, já estão preocupados com a eleição para presidente. Disseram que é só um teste, mas foi assim que o Bolsonaro conseguiu o apoio do mercado, uma grande parte do mercado, em 2018. Eu me lembro de uma frase que um banqueiro, o presidente de um grande banco me falou, nós não vamos só apoiar, vamos bancar a campanha dele. Por aí a gente tem uma ideia do que pode acontecer também com o Marçal. Mas depois nós vamos falar de outra coisa que ele está indo para El Salvador. Eu queria muito saber o que ele vai fazer lá. Eu notei algumas coisas aqui, não sei se o Toledo já falou, que é muito número. A rejeição do Marçal, pela primeira vez, ficou um ponto na frente do Boulos. É, ficou mais à frente, né? A gente tem uns números aqui também, daqui a pouco a gente mostra. O que você mais tem de dados aí, Cote? Conta. 38 a 37 em rejeição do Marçal, em decisivos 38%. Nós temos há um mês da eleição, exatamente um mês hoje para a eleição do primeiro turno. E o que mais me chamou atenção nessa pesquisa foi o crescimento do Nunes na periferia. Ele foi de 18 para 28 pontos. E o programa dele é todo voltado para a periferia. Seis minutos por dia é um massacre de propaganda. Ele se apresenta como homem da periferia, que só vai para a periferia e tal. E isso está funcionando na campanha dele. Eu acho que é absolutamente imprevisível, nesse momento, saber quem vai para o segundo turno. É uma eleição realmente atípica essa. Exatamente. Os três com condições de chegarem ao segundo turno.